Como todo mundo sabe, Ghost Recon Breakpoint vai receber mais um update nos próximos dias e o principal atrativo dessa atualização são os bots aliados que finalmente vão chegar para a gente. Hoje vou falar um pouco mais sobre eles. Vamos lá! Ok, beleza pessoal, eu sou o William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre os bots aliados, mais especificamente sobre a Fury, beleza? Bora ver isso. Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também esse vídeo para poder alcançar mais pessoas. E deixa um comentário aí embaixo para a gente poder desenvolver melhor o assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Arrecadado, vamo que vamo! Então pessoal, o assunto do momento, lógico que é a chegada dos bots em Ghost Recon Breakpoint. No vídeo passado eu falei sobre o Fixity, falei sobre a história do personagem, sobre os detalhes da classe e várias outras questões. Vale muito a pena dar uma conferida, caso não tenha visto ainda. Vou deixar no card aqui em cima. E você clica aí, assim que terminar esse vídeo, você vai lá e dá uma olhada. Um outro recadinho aqui, bem rápido, que eu quero dar é o seguinte, se você clicou nesse vídeo, é porque você tem algum interesse nesse tema, ok? Então eu peço que você veja ele até o final, e aí sim faça os seus comentários. Concorde ou discorde comigo, não tem problema, mas veja até o fim, ok? Vocês não tem ideia da quantidade de perguntas que eu recebo aqui sobre questões que são respondidas no próprio vídeo, né? O vídeo tem ali, sei lá, 10 minutos, o cara assiste 2 minutos e aí ele já quer comentar alguma coisa a respeito, fazer perguntas sobre o vídeo, né? Sendo que essas perguntas eu respondo no próprio vídeo. Não faz sentido, né? Pra vocês terem uma ideia, recentemente aconteceu um negócio bem engraçado, e eu acabei de rir, que era o seguinte, o cara fazia uma pergunta, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas eu lembro que essa pergunta que ele fez, eu respondia nos primeiros 2 minutos de vídeo, ou seja, o cara ele entrou no vídeo e provavelmente ele deve ter visto só a thumb, ou sei lá, se ele clicou no vídeo ou qualquer coisa do tipo, eu sei que ele deve ter lido a thumb, e aí fez a pergunta embaixo, né? Sendo que a pergunta eu respondia em mais ou menos 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, alguma coisa assim, ou seja, se ele tivesse assistido pelo menos o início do vídeo, ele já teria a resposta pra pergunta dele, mas acontece que o pessoal é assim, eles leem a thumb e aí já fazem uma pergunta, né? Se assistissem o vídeo até o final, com certeza teria suas perguntas respondidas, né? Mas, enfim, vamos deixar de enrolação e vamos lá falar sobre a Fury, ok? Então, a Fury é uma estreia feminina na franquia Ghost Recon, né? Bem previsível se a gente levar em consideração que as meninas estão aí aparecendo cada vez mais em papéis de destaque, né? Não só nos games, mas em todas as mídias. Eu acho isso muito bom, aliás, né? Vários games protagonizados aí por meninas são muito bons, como o Horizon Zero Dawn, o Tomb Raider e o Uncharted Lost Legacy, gostei muito. Aliás, tem vídeo sobre todos eles aqui no canal, é só vocês olharem nas playlists aí, que você vai ver vários vídeos nesses games, jogando stealth, jogando sem HUD, jogando nas maiores dificuldades, enfim. Eu curti muito todos esses games e fiz gameplays em todos eles. E como não podia deixar de ser, a menina em questão aqui é o integrante mais badass da equipe, que também é uma outra característica desses games aí, né? A Fury nasceu em San Diego, na Califórnia, e assim como o Fix, ele foi uma das sobreviventes da emboscada do Walker, né? É praticante e atleta de boxe e jiu-jitsu, estudou psicologia e foi uma das primeiras mulheres a ingressarem na marinha dos Estados Unidos. Mais tarde, ela foi aceita aí no SEAL Team 6, onde participou aí de várias incursões, ok? E aí, após muitas e muitas missões bem-sucedidas, ela foi selecionada para se juntar aos Ghosts, isso, aos 30 anos, mais ou menos, ok? Como eu já disse, a Fury, ela foi construída em cima do estereótipo da mulher super badass, né? Melhor estilo Sarah Connor, Atomic Blonde, Lara Croft, ou a Furiosa, lembra da Furiosa? A Furiosa do Mad Max Fury Road? Então, é por aí. Com isso, claro, que ela se encaixa também em todas as características que a gente conhece desse tipo de personagem, né? Como problemas em lidar com autoridade, estruturas hierárquicas e tudo mais. Como mulher, nas Forças Armadas, sempre se sentia obrigada a provar o seu valor, né? E lidar com o machismo entranhado nas unidades das quais fez parte. Essas descrições que eu tô dando aqui, é importante dizer que tem um pouco da minha interpretação, mas 90% dela foi fornecida pela própria Ubisoft, beleza? Vocês podem encontrar aí no próprio site da Ubisoft. Só tô repassando. Nesse caso, a Fury é sempre descrita aí como uma mulher de personalidade forte, né? De extrema competência, principalmente quando o assunto é combate corpo a corpo, né? Desde o trailer de anúncio, que já tinha ficado bem claro, Quem é que seria o mais estiloso da equipe, né? Por se tratar da especialista em infiltração em stealth, automaticamente eu já me interessei, claro, né? Uma curiosidade sobre ela é que ao lado do Weaver, do Ghost Recon Wildlands, e do Andrew Ross, de Ghost Recon Future Soldier, eles foram os únicos membros da unidade que foram recrutados diretamente do Nave Seals, né? Então, fica aí essa curiosidade também pra quem não sabia. Como eu fiz no vídeo do Fixity, eu acho interessante falar um pouco também sobre a gameplay e a classe da Fury, né, também, que é a classe de Pantera. Como vocês sabem, essa é a classe que eu uso quase, quase sempre, na verdade. Às vezes eu uso também a classe Ashland, mas em 90% das ocasiões eu jogo de Pantera mesmo, eu adoro a classe. Pra quem não lembra, a classe de Pantera, ela tem como técnica de classe a habilidade Camuflar e Fugir, que é aquela habilidade que o player some na cortina de fumaça, bem estilosa, né? Tem como item de classe o Spray, de invisibilidade, que deixa o usuário indetectável ali pelos drones por mais ou menos uns 60 segundos, que é uma outra habilidade muito útil contra os drones aéreos, né? Porque eles são bem mais ágeis e causam bastante dano. E tem outros bônus também, como bônus de furtividade, bônus de velocidade e movimento, tem o bônus de não reduzir o dano de SMGs e de handguns com supressores, por exemplo. Pra quem usa esse tipo de arma, é muito útil. E por aí vai. Pra quem curte jogar aí de forma furtiva, né, acho que não tem classe melhor, porque você vai se movimentar de forma mais ágil e, ao mesmo tempo, de forma mais discreta. O ponto fraco, logicamente, é em relação ao combate, né? Porque aí você tem classes focadas no combate, como a classe de engenheiro, é a classe de assalto, por exemplo. Essa classe, ela é focada na infiltração furtiva. Então, realmente, é melhor você se manter oculto ou você vai ter alguns problemas aí. Porque na hora da trocação de tiro, não é tão efetiva assim. Essa gameplay que vocês estão vendo ao fundo aí, foi um vídeo que eu fiz com a Fury e que ficou muito bom, recomendo que vejam e, principalmente, que compartilhem, né? Mas hoje, eu vou pedir a vocês um compartilhamento diferente. Não precisam enviar pra vários grupos, nem nada. Envia pra um amigo. Só isso. Envia pra um único amigo que vocês sabem que ainda não conhece o conteúdo ou que vocês acham que ainda não conhece. Só isso. Beleza? Quiserem ajudar o canal, vão estar ajudando bastante fazendo isso. Mas, me digam aí o que é que vocês acham, beleza? Concordam comigo ou não? Quem aí joga de Pantera? Curtem a classe? Deixem aí nos comentários, beleza? Quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso? Então, tornem-se membro e você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros aí, onde eu sou bem mais ativo por lá. Você vai poder trocar uma ideia comigo, pegar algumas dicas, caso você goste de jogar em Stealth. Enfim, fica aí a dica. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto